Salmo de número 126 Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que choram, os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios ou entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos muito alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul ou do neguebe. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida. Com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Quem diz amém por isso? Meus queridos irmãos, o Salmo de número 126 é aquele Salmo que os judeus chamam de Shihamalot, o Cântico dos Degraus, que todos nós temos nas nossas epígrafes, das nossas Bíblias, do Salmo 120 ao Salmo 134. São 15 salmos. Algumas versões trazem dos degraus, de romagem, dos peregrinos. Mas o que nós queremos focar nesta noite é o teor do Salmo. Os Salmos dos Degraus são salmos que exaltam a magnificência de Deus, a soberania, o governo do Deus eterno e poderoso, a gestão que Deus tem do mundo nas suas mãos, o controle de todas as coisas que estão nas mãos de Deus. O Salmo dos Degraus traz os grandes feitos que Deus fez na vida do povo de Israel. E o povo de Israel, trazendo em suas reminiscências imagens vívidas da obra de Deus, este povo é grato a Deus e lembra-se com muita alegria do que Deus realizou, estava realizando e queria realizar segundo a perspectiva da esperança judaica na presença do Senhor. E às vezes nós perguntamos por que o povo de Israel passou por tanta opressão, por dois grandes cativeiros, tanto assílio como babilônico. E a gente pergunta por que que estas coisas acontecem na vida do povo de Israel. É o povo de Deus, o povo escolhido, uma geração santa, eleita, querida, mas que sofreu tantas agruras, que passou grandes necessidades, que foi humilhado, pisoteado, desmoralizado. E a gente fica pensando por que tantas coisas aconteceram na vida desse povo. Se nós voltarmos na história de Israel, nós iremos ver a grande chamada de Abraão, ou de Abraão ainda, quando estava em Udus, Caldeus. Deus lhe faz promessas, uma promessa tão grande que Deus não revela tudo que tem para fazer na vida do grande homem de Deus, mas que Deus iria, descortinando a proporção que ele fosse, trabalhando, andando, contribuindo, acreditando nas coisas de Deus. E Deus promete a este homem fazer dele uma grande nação, multidões iriam sair de Abraão. Abraão, velho, a sua esposa, estéreo, não podia gerar filhos, mas aquele que abre madre da mulher estéreo, que faz dela uma mulher que seja mãe de muitos filhos, segundo o profeta Isaías, é o Deus que chama este homem com promessa, sem olhar as suas situações físicas e emocionais, mas que promete-lhe um filho e Deus honra com esta palavra. Deus compre com esta palavra e Deus faz grandes coisas na vida deste homem. Abri madre, irmãos, de mulher estéreo, a mulher estéreo dentro da cultura e dentro do pensamento judaico, uma mulher que não podia gerar filho era uma mulher amaldiçoada. Então, todas as mulheres queriam gerar, ter sua prole, queria ser como a Oliveira quando sai com seus rebentos, e Deus faz esta promessa. E quero dizer mais, até hoje Deus continua abrindo madre de mulher estéreo. Eu lembro muito bem, tem uma engenheira da Petrobras que congrega conosco, ela sempre fica na galeria e ela casou-se muito nova, não podia gerar filho, fez tratamento, tomou vários medicamentos, foi acompanhada de perto por profissionais da área para que pudesse gerar filho, mas tudo aquilo foi uma fatalidade, nada acontecia, nada vinha, e a esperança de ter um filho nunca saiu da sua cabeça. E num culto nesta igreja, justamente no domingo, ela está na galeria, uma palavra que sai do púlpito para a igreja, sobre a esterilidade que Deus abre madre, ela levantou as mãos, agarrou a promessa e disse, essa promessa é para mim. E ela voltou depois, se apresentou aqui grávida, já com quatro meses, e ela gerou uma filha, e hoje é mãe de duas crianças, e o nome do Senhor foi glorificado. Deus é aquele que controla todas as coisas, que até hoje Deus continua batizando com o Espírito Santo, salvando, curando, enfermidade que os médicos taxam como enfermidade que não tem cura, abrindo madre de mulher estéreo, e um milagre acontecendo na vida do seu povo, glória a Jesus. Então este é o povo da promessa, um povo que tem uma história de Deus na vida, um povo que viu grandes coisas, povo que foi cativo no Egito durante quatrocentos anos, mas que o clamor do povo chegou até a Deus. Este povo vê coisas que talvez a pessoa mais antagônica que exista hoje talvez não acredite que foram grandes realidades. A teologia neoliberal diz que aquilo ali foi um conto folclórico, algo que inexistente, para que o escritor sagrado pudesse dar ênfase ao que está escrito. Mas nós cremos piamente que tudo quanto as sagradas escrituras registram é o poder de Deus trabalhando na vida do povo. Este povo vê grandes milagres, grandes sinais. Uma geração da promessa que foi liberta da opressão dos egípcios, que sai em retirada em direção à terra prometida, a terra de Canaã, prometida a Abraão, a sua descendência. Este povo peregrina no deserto durante quarenta anos, mas em Deuteronômio, capítulo oito, há um registro de que Deus, chamando Moisés à consciência perfeita da lembrança do que Deus havia feito na vida do povo, logo Deus fala para Moisés que durante quarenta anos, no capítulo oito de Deuteronômio, a roupa não apertou-se no corpo, nem o sapato ficou pequeno, e Deus alimentou com um manar durante quarenta anos. Nunca faltou nada para este povo. Então, um povo que tem uma aliança que é recíproco com Deus, diante daquilo que Deus estabelece com este povo, este povo caminha, entra depois na terra prometida, Moisés morre, vem Josué, aquele que vivia junto à tenda, que estava junto de Moisés, que aprendeu, que viu, presenciou, experienciou as coisas de Deus. Então, o legado é passado de uma geração para outra geração. Geração de Moisés, se vai, vem a geração de Josué. A despeito dos problemas, das dificuldades, dos erros, dos pecados, uma geração que caminha na perspectiva da promessa de Deus, que confia em Deus, que o conserto do Sinai estabelecido entre Deus e Moisés ainda está em voga e que este povo acredita nas grandes bênçãos de Deus. Josué morre, vem a terceira geração e esta terceira geração é uma geração idólatra que não experienciou com Deus. E eu lendo essa passagem, pastor Augusto, pastor Hermengardo, pastor Claudio, pastor Paulo, a preocupação e nosso pastor tem externado aqui neste púlpito sobre esta geração que começa e qual o legado que a geração que está indo está deixando para a geração que está vindo. E a grande preocupação não é o que nós estamos deixando, é o que esta geração que está vindo vai fazer da obra do Senhor. O nosso grande medo é que uma geração que está vindo não tenha experiências com Deus, que não compartilhe daquilo que está nas Sagradas Escrituras, não somente compartilhar e ler, mas de experiências com Deus, de saber que Deus é real, que Deus Ele é aquele que está à nossa frente, que tudo quanto nós almejamos, desejamos, tudo aquilo que nós focalizamos como um grande empreendimento tem que ser colocado nas mãos de Deus, glórias a Jesus. A terceira geração não experiencia com Deus, não tem contato direto com esse Deus, uma geração que peca, uma geração idólatra, uma geração que não se preocupa com as coisas de Deus, uma geração que está mais preocupada com as coisas que faz parte da sua própria vida do que com as coisas que são de Deus. Juízes capítulo 2, versículo 7 a 19, está o que esta geração fez com Deus, livro dos juízes capítulo 2, versículos 7 ao 19, diz assim a palavra do Senhor, e serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué e viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera a Israel. faleceu faleceu porém Josué filho de Num servo do Senhor com a idade de cento e dez anos e se aputaram no termo da sua herança em Timinat Heres no monte de Efraim para o norte do monte Gaás e foi também congregada toda aquela geração a seus pais e outra geração a terceira geração após ela se levantou que não conhecia ao Senhor nem tão pouco a obra que ele fizera a Israel então fizeram os filhos de Israel a geração da promessa a geração da aliança o que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos baalins e deixaram o Senhor Deus de seus pais deixaram as tradições deixaram os consertos deixaram os princípios que os tiraram da terra do Egito e foram se após outros deuses dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles e adoraram a eles e provocaram a ira do Senhor por quanto deixaram ao Senhor que é poderoso que é soberano que é suficiente para dar tudo quanto o povo precisava e serviram a Baal e Astorote por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou na mão dos espoliadores que os despojaram e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos por onde quer que saiam a mão do Senhor era contra eles para mal como o Senhor tinha falado e como o Senhor lhes tinha jurado e estavam em grande aflição e levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os despojaram porém tão pouco ouviram aos juízes antes prostituíram-se após outros deuses e adoraram a eles depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais obedecendo os mandamentos do Senhor mas eles assim não fizeram não dá nem para dar amém por isso irmãos situação triste deplorável Israel que é o povo de Deus ficou desfuncional egoísta prevaricaram contra Deus viraram as costas contra o todo poderoso desprezaram as tradições dos anciãos renegaram a lei de Deus os princípios de Deus não reconheceram as benesses que Deus tinha feito a este povo se prostituíram indo após outros deuses estranhos obras de mãos humanas deuses de pedra de pau deuses que não falam que não ouvem que não se movimenta deuses que não trabalham em prol deste povo somente prejudica através dos demônios por trás deles deuses que não revelam nada o povo renegou a Deus ao Deus Shimael ao Deus que vê todas as coisas ao Deus Medaberel o Deus que ouve todas as coisas nos altos céus ao Deus que é todo poderoso e piedoso e este povo esquecendo-se de Deus viram as costas a despeito do grande amor de Deus por este povo este povo não reconhece o que Deus fez na vida deles e nós nos preocupamos irmãos e estamos deveras preocupados eu tenho dois filhos dois netos e há uma preocupação minha o que esta geração irá fazer na obra de Deus talvez uma geração que não experienciou a revelação plena de Deus que não sentiu o sobrenatural que habita no meio do povo uma geração que não sabe o manifestar de Deus que muitas vezes Deus está operando um povo que muitas vezes confia mais no seu braço forte no que nos Deus todo poderoso mas a nossa confiança nesta noite está depositada naquele que vive naquele que reina naquele que trabalha e naquele que supervisiona todas as coisas aleluia 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 Deus castiga quem ama como pai que se apieda de um filho como a mãe que solicita ao seu filho Deus castiga quem ama para corrigir para colocar no prumo para que possa enxergar os seus benefícios Deus levanta sete nações para saquear Israel para destruir Israel para tomar posse do seu território a história se desenrola Deus levanta juízes para liderar este povo mas o povo sempre prevaricaram contra Deus o último juiz Samuel o juiz que nasce de um milagre de uma mãe estéreo que não podia gerar filhos mas que nunca deixou de Yassiló onde estava o tabernáculo de confiar em Deus que viveu dentro de uma religiosidade falida mas confiava em Deus Deus abre a madre de Ana ela gera Samuel Samuel cresce se estabelece como juiz como profeta de Deus como boca do todo poderoso a Bíblia diz que a fama de Samuel alastra-se e o nome do eterno é glorificado mas como qualquer um de nós a velhice chega a canseira chegou e o povo rejeita a Samuel Samuel vai levar os seus reclames ao todo poderoso aquele que o havia levantado como profeta como juiz como sacerdote e Deus disse não Samuel o povo não lhe rejeitou o povo está rejeitando a mim porque quem rejeita aqueles que são chamados por mim é como se estivesse me rejeitando e o povo vendo as nações circunvizinhas com rei o povo tem a necessidade de ter um rei também e Deus logo adverte o povo olha o rei que dominar sobre vocês vai cobrar impostos vai pegar os vossos filhos vai tê-los como escravos como servos mas o povo quer havia um ditado latino que dizia vox populi vox dei a voz do povo é a voz de Deus não irmãos a voz do povo nunca foi a voz de Deus a voz do povo é a voz de Deus quando ela está ligada com Deus aí é Deus falando no meio do povo mas a voz de Deus é soberana é Deus que fala a Bíblia diz que quando ele fala os montes se derredem abala-se a terra porque o Deus Todo-Poderoso está falando glórias a Jesus não tem problema Deus vai dar um rei a Israel Saúl cuidador de jumentas Deus muda o coração de Saúl transforma ele em outro homem ele até profetiza Deus começa a abençoar a Saúl mas Saúl se ensoberbeceu diante de Deus e é um grande perigo irmãos quando Deus começa a usar se utilizar de alguém e que esta pessoa quer se estabelecer como algo imexível como alguém que Deus necessita urgentemente dela e Saúl ele agrega no seu reinado mulheres cultos estranhos não cumpre a vontade de Deus contra os amalequitas e Samuel vai orientado pelo próprio Deus a casa de Jessé o Belemita para escolher entre seus filhos o sucessor de Saúl e dentro dos filhos de Jessé que estava no campo cuidando de ovelhas Davi um músico uma pessoa que era utilizado por Deus para louvar o seu nome nos cânticos de Israel Deus rejeita Saúl levanta Davi Davi dentro da sua trajetória de reinado aconteceu vários desastres que estão registrados na Bíblia Davi conquista vários reinos tem o desejo de levantar o templo do Senhor mas era um homem sanguinário e Natan até para ajudar ao rei fala que Deus ia levantá-lo para construir o templo mas o homem de Deus é o homem de Deus ele volta orientado pelo próprio Deus e desfaz o que disse para Davi mas Deus promete-lhe que dentro da sua descendência um filho iria levantar o templo do Senhor Davi está velho não pode fazer muitas coisas Adonia seu filho filho de Agite levanta-se chama profeta chama capitão do exército vai para pedra de Zoelet junto a fonte de Rogel mata bois faz um churrasco a fumaça sobe o cheiro invade Israel Batseba viu aquilo foi conversar com Davi a promessa não era de Adonias a promessa era de Salomão tudo foi desfeito Salomão levantado como rei de Israel Salomão um homem mais notadamente mais inteligente que já existiu Deus deu os dons preciosos um homem que inventou criou estudou nomeou mas prevaricou contra Deus arranjou mulheres pagães fez acordos esdrúxulos engordou-se diante de Deus e deu coice em Deus aí Deus agora irmãos ele vai tomar uma providência na agenda de Deus está tudo escrito Salomão está velho mas já se ouvia o ribombar da tempestade de longe se levantando Jeroboão está no Egito quando Salomão morre ele volta aí Roboão o seu filho de vez de tomar conselho com os mais velhos vai tomar conselho com os mais novos e os mais velhos disseram para ele trate o povo bem que este povo vai trabalhar juntamente contigo mas ele ouve os mais nove os mais nove diz aperte mais se teu pai pediu imposto aperte mais ainda e ele se engrandece com aquilo faz besteira e em novecentos e trinta o reino é dividido o reino do norte o setentrional e o reino do sul reino do norte dez tribos reino do sul duas tribos os reis do reino do norte foram perversos idólatras fizeram bezerros de ouro para adorar na lembrança do Egito e aí vem um alerta para nossa vida irmãos se nós não tivermos ligado com Deus se nós não tivermos em comunhão com Deus a lembrança do Egito vem mas nesta noite em nome de Jesus Cristo toda lembrança do Egito seja repreendida nós agora somos novas criaturas e o nosso alvo é Jesus Cristo o nosso eterno e poderoso salvador glórias a Jesus há uma revolução profética Deus levanta dois grandes profetas Elias e Eliseu que não tiveram medo de enfrentar os reis que foram bocas de Deus arautos do céu pessoas intrépidas que confiaram no Deus todo poderoso que não adoraram não adoraram os balaíns não adoraram a Baal não adoraram a outros deuses estranhos o altar foi quebrado mas Elias no monte levantou o altar de Deus orou o fogo desceu e Israel disse somente o Senhor é Deus somente o Senhor é Deus uma geração que não conhece a Deus é uma geração fadada ao esquecimento e ao cativeiro Deus mandou dois grandes cativeiros que até hoje é contado e recontado na história do povo de Israel o escritor judeu Abeban no seu livro a história do povo de Israel ele diz que tanto cativeiro assírio do reino do norte em 722 como cativeiro babilônico no reino do sul em 586 antes de cristo trouxeram coisas terríveis para o povo de Israel mas Deus que é Deus Deus que ama este povo Deus que tem negócio com este povo Deus que tem promessas com este povo Deus que tem aliança com este povo Deus que tem negócio com este povo nunca esqueceu deste povo assim acontece com muitas famílias de pessoas que estão na casa de Deus que os filhos saem da presença de Deus que o esposo ou a esposa saem da presença de Deus mas Deus que é poderoso Deus resgata Deus traz Deus abraça Deus ilumina Deus mostra e começa a congregar de novo para a sua presença porque este é o povo da aliança do Senhor glória a Jesus aleluia o reino do sul é levado pela Babilônia a Babilônia irmãos era na época um país que tinha mais proeminência do que Tebas do que Memphis do que Ur do que Ninivir uma população cosmopolita formada por várias pessoas pessoas que eram levadas cativos e formaram a grande habitação de Babilônia que adorava outros deuses que faziam sacrifícios a deuses estranhos que fizeram concertos com deuses estranhos e quando o povo vai para Babilônia Deus está com seus olhos postos em naquele povo assim como Deus levantou os Babilônios Deus levantou o império persa na pessoa de Ciro e Ciro ele é solícito a este povo se os irmãos lembram lá no salmo 137 um salmo de que o salmista ele vai exteriorizar a Deus o lamento do povo está em terra estranha junto a rios estranhos na Babilônia eles não tinham templo não tinham sacerdócio não tinham sacrifícios mas eles estavam com soldades da terra de Sião eles sabiam que lá em Sião Deus se manifestava no templo que Deus falava com o povo que Deus tinha promessa para aquele povo que Deus tinha aliança com aquele povo e eles estão tristes amargurados junto aos rios da Babilônia o império o medo persa vence o império Babilônio e aí Deus levanta Siro que Isaías no capítulo 44 versículo 28 chama de Siro o meu pastor o meu roé aquele aquele que vai pelejar um homem pagão mas Deus é aquele que controla tudo e Agostinho muito afirmativamente disse que aqueles que não possuem a Deus Deus os possui e eu quero dizer nesta noite que Deus controla todos os governos do mundo a gerência está nas suas mãos é ele que manda é ele que faz é ele que tem é ele que ordena todas as coisas no capítulo 45 de Isaías versículo de 1 a 6 ele vai chamar de Siro o meu ungido o meu messias e se nós formos vermos a história é uma profecia que foi dada 150 anos antes de Siro nascer mas Deus que controla o tempo controla as estações e a Daniel que diz que ele muda rei ele muda as estações é o Deus que pode ver o futuro e prontamente dizer Siro levante-se como meu ungido e deixe que meu povo volte para Sião para adorar o meu nome e glória a Jesus lá em Éstras no capítulo 1, 2 e 3 nós nós vemos Siro na história do povo de Israel em Éstras capítulo 6 nós vemos Darío segundo também que Deus se utilizou para que as levas voltassem para Israel outra vez e no capítulo 7 e 8 nós vemos o grande Ataxéxes que também Deus se utiliza dele para que mande o povo voltar nas suas levas para conquistar a terra outra vez o salmista no salmo 126 ele vai coligir o momento da história dramático mas o momento de empolgação de alegria de êxtase de gozo do povo de Deus este salmo dos degraus irmãos salmo 126 é o salmo que o povo está voltando do cativeiro e quando eles recebem de siro sementes para poder plantar na terra de Israel depois de 70 anos sem a terra ser arada ser cuidada há uma expectativa de que se nós voltarmos para Israel o que nós vamos encontrar em Israel qual é a situação que a terra está e o povo logo lembra-se das benesses de Deus e o versículo 2 diz assim que quando recebe a ordem de voltar para Israel então a nossa boca se encheu de riso a nossa língua de cânticos então se dizia entre os gentios ou as nações o texto diz original entre os pagãos grandes coisas fez o Senhor a estes grandes coisas fez o Senhor por nós pelas quais estamos alegres quem nesta noite pode testemunhar que Deus já fez grandes coisas na sua vida aleluia aleluia e aleluia o grande contraste e a ligação é de unir e harmonizar o que Deus havia feito antes do cativeiro com o que Deus iria fazer pós-cativeiro a alegria do retorno foi tamanha porque quando recebem a ordem de voltarem para a terra prometida há um gozo na alma e eles vêm cantando pelo caminho porque a alegria é demais as nações inimigas de Israel ao redor disseram o que é isto é o júbilo de alegria e de gratidão do povo que está voltando com as suas levas para a terra prometida assim como nós irmãos nós quando passamos pela dificuldade pela doença pela pandemia desta a gente vem para a casa de Deus recebe a palavra e a gente sai daqui regozijados mas quando nós nos deparamos com o problema parece que a ficha não cai está aqui é muito bom nós ouvimos hinos ouvimos as palavras nos alegramos levantamos as mãos damos glórias a Jesus mas quando chegarmos a nossa casa o que nos espera e o povo está alegre voltando do cativeiro o povo com semente mas a terra sequíssima semiárida plantar aonde plantar numa terra que não tem irmãos estabilidade que não tem fertilidade que não tem água para regar aí o povo logo se lembra da região sul do Negebi que quando Deus mandava chuva encharcava a terra reverdecia os campos e o nome do Senhor era glorificado aí o povo diz Senhor revitaliza a nossa esperança como nos dias passados glórias a Jesus e eu quero ser profético nesta noite um profeta de Deus que Deus através dessa palavra está dizendo que vai revitalizar a nossa esperança na sua presença e aquilo que era seco árido que não produzia que não tinha a ver nada Deus é aquele que vai voltar a nossa alegria e nós vamos glorificar o nome do Senhor para todos sempre e glorizar Jesus o povo quando avistou a terra de longe quando entra e vê a calamidade da terra a terra seca sem chuva o povo começa a chorar eu estava lendo um exegese pastor Augusto que o escritor diz que naquele momento do choro da lágrima da decepção da tristeza o Espírito de Deus que revela todas as coisas começou a colocar no coração dos israelitas um sentimento de que apesar da terra seca aquele ano iria ser um ano muito próspero na presença do Senhor nós estamos numa pandemia morreu muita gente tem muita gente infectada pessoas perderam emprego mas Deus continua fazendo milagre no nosso meio Deus tem aberto porta Deus tem abençoado Deus tem curado e Deus vai continuar fazendo e o seu nome há de ser glorificado em nosso meio glórias a Jesus oh que sentimento bom e qual o sentimento que Deus coloca no coração daquele povo e o salmista responde no versículo 5 os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria aleluia deixa eu dizer para você nesta noite que me escuta através da internet que me vê a você que adentrou aqui nesta noite no nome de Jesus a bíblia diz que o choro pode durar uma noite mas a alegria virá pela manhã é uma promessa de Deus para nossas vidas aquilo que hoje é tristeza é lágrima é sofrimento o nosso Deus reverte em alegria em júbilo em satisfação em gozo na sua presença para que o seu nome seja glorificado glorizar Jesus aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria trazendo consigo os seus molhos levanta suas mãos comigo nesta noite se você pode crer na palavra do Senhor prepare-se para voltar a este lugar com a resposta que Deus está te dando nesta noite a você que me ouve nesta noite o Senhor te visita o Senhor que cura o Senhor que restabelece o Senhor que abre o Senhor que sara o Senhor que levanta o Senhor que visita e está falando contigo voltará com alegria trazendo a resposta necessária de Deus para tua vida glória 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 e aleluia oh glórias a Jesus oh glória a Jesus 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 aleluia aleluia não é uma certeza fugaz mas é uma certeza sem dúvida nenhuma é aquilo que Deus estabelece é aquilo que Deus faz é aquilo que Deus pensa semeia-se com lágrimas cega-se com alegria e a alegria é a melhor coisa que Deus coloca no nosso coração porque a Bíblia diz que um coração alegre a formoseia o rosto se prepare para formosear o seu rosto com alegria na presença do todo poderoso fica de pé glorificando o nome do Senhor do